E eu como é que é bros? Se bem vindos aqui a mais um fucking vídeo Hoje estamos aqui na casa do grande oficina Está aqui a oficina Senhor Fiver Senhor Shikai Senhor Sofia Fiver Rubanex Senhor Eli Hoje vamos ter demais desafios ao ar livre Que eu acho que vai ser super engraçado Mas para decidirmos as equipas Vamos ter que abrir uma caixa E vai ser as pessoas que tiverem mais profit Contra as pessoas que tiveram menos profit Os prémios vão ser os mesmos Vai ser 7 euros para a equipa vencedora 7 euros para cada um Por isso vamos formar as equipas agora E se vocês quiserem Tem 50 cêntimos, código GRELO GRELO Primeiro link da descrição Let's fucking go Só para avisar que código nele está a desconto Bora, bora, vai Portanto, entra-te Focas Gemi-Dragão Não interessa, não interessa Infector new Infector new Vem, vem, vem Fiver Alucina Vamos Siga caralho Não podes ver, não podes ver Talvez sou teu Talvez sou teu Que não vejo Tá bem, podes ir então Vai ser uma butterfly Ai, Shikai Uuuuui Próximo Que acho que é na equipa de quem? Da que ganha Ok Ok Próximo É suposte eu ver? Não, deixa eu estar no outro Nossa Eu vou lá piscina para o que eu quiser É ali É tão bem Pronto, já pode ser Ai, eu tô aqui Uuuui 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 Quem ganhar das duas, escolhe para a equipa e que vai? Pedra 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 E quem vai ganhar? Acabou? Ok, ganhaste Lógico para a equipa Vai para a nossa e vai ganhar É Pronto Pessoal, esta é a equipa número 1 Esta é a equipa número 2 Vou-vos apresentar qual vai ser o desafio Por isso, let's fucking go Let's go Vamos ao primeiro jogo E o primeiro jogo vai consistir, como vocês todos podem ver Em separar ali os Smarties Mas, isto vai ser um bocado diferente hoje Feche os olhos Cada uma das equipas vai ter que escolher um porta-voz Para quê? Não é bem um porta-voz É um jogador principal Para ficar ali E vai ter que ficar aqui Duas pessoas a trocar de 30 em 30 segundos A pessoa que estiver lá vai ter que estar de olhos vendados E a pessoa que vai a correr para lá Tem que ajudar a pessoa de olhos vendados a separar os Smarties Tá pronto? Sim, eu sei nada Sim O FIBER está a desorganizar os coberturas 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 5 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Agora, esse perto de ti, ao lado onde ele resta esse. É esse? Não, à direita, à direita. Não. Pô, se à direita é este, caralho. Ele vai buscar mais e mandou três ou quatro para o meu topo. Está perto de tu barriga, esquerda. Isso mesmo. Agora, caiu, tens que apanhar-se. Vai ali! Faz o seguinte. Outro, igual. Um, dois, três. Ah, acima, 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 acima. Laranja, é o de baixo de todos. Amarelo é o primeiro da direita. Não limpe suas mãos à tixar! Nós daqui nada temos que separar alguns tipos de merda. Segundo da esquerda. Não, não, não. Da esquerda, da esquerda, da esquerda, da esquerda. É este? Já é este. Em baixo? Mete, mete outro, mete outro. Podes pôr dentro. Carstenho, segundo da esquerda. Esquerda, esquerda, não em cima. Para, filho. Ok. Ah, 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 ah! Oficina, podes comer um. Mas eu estou partido. Não consigo fazer nada, eu quis partido. Bora, para. Pega no segundo copo. Este? Sim. Tira este. Mete este. Não, mete este. Mete. Mete. Agora este que tens na mão, vais pôr à esquerda o segundo. Trouxe. Ai! Espera, caralho! Fala comigo, eu estou a pegar longe. Agora mete. Não, 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 próximo. É o do meio. E este? Não, para trás. Não, para a frente, para a frente. E este é a segunda esquerda. Tens um aqui para trás, para trás. Para baixo, para baixo. Para baixo. Tem tipo, tem um verde. Ok, calma. Troca. Aqui. Acabou! Eeeeeee! Vamos para a ronda número 2. Let's fucking go! É sempre tu primeiro. Agora vou ser eu. Primeiro é a senhora Sofia. Pronto Sofia, já podes fechar os olhos para mim. Não é para ver? Não, não, não precisas de ver, não precisas de ver. Ih, que merda. Mas eu quero celebrar. A próxima senhora Ellie. Oi Ellie, ganda skin! Ganda skin de merda. Assim mesmo. Senhora Pipa. Não é para ver, Pai, não? Podes, podes, podes. Ai ai, estava quase a frente. Iiiii! Iiiii! Vai-se mais. 600 euros. É, não vejas, não vejas, os nossos Kai. Ganda skin! Oh, no sério! Ok, mano. É assim mesmo? É bem! Vocês sabem que o código dele dá 50 centimos de desconto de caixa. Não é 50 centimos de desconto. Dá 50 centimos. Uma caixa. E nem vou ver porque a minha sorte é bué. É bué. Não sei o que é que saiu. É bué. Opa, até agora foi das piores ao Fiver. Dá-lhe. A última caixa vai ser a oficina. Cádico Grela! Bora, oficina. Bora, oficina. E caralho, era quase. Bem, pessoal, vamos ao jogo número 2. Por isso, let's fucking go. Bem, pessoal, vamos agora para o segundo jogo. Fiver, não fales, não fales, Fiver. Isto é o seguinte. Tem aqui 3 brancas, 2 laranjas. Vocês têm 20 segundos para vir cá. E a pessoa que chegar aqui tem que superar estas 3 bolas laranjas para aqui e as 2 brancas para aqui. Isto é assim. Vocês têm que pôr as laranjas aqui, as brancas aqui. Só! A superar. E depois outra vez, outra vez, outra vez, outra vez e outra vez. Quantas vezes? Quantas? Seis. Um, dois, três. Eu vou botar-te uma tábua. Ai, amei! Então! 20 segundos! Eu tenho que dar outra vez. Olha lá a bola! Olha, caralho! Troca! Fiver, para que é que terá esta branca? Anda para recomeçar tudo? Não! Vai! Daí! Bora! Ah, não, 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 não! Ai! 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 Ai, ela é a puta das boas! Bora, devagarinho! Oh, caralho! Uma, uma, uma! Tá, foi! Um! Vai! Uma! Vai, pipa! Isso! Olha lá, pipa! Vamos! Ai, que furo! Ai, que furo! Ai! Ai, que furo! Ah, pexinha! Ah! Ah! Brons, não dá assim! Não conseguiste alguma? É que eu não consegui nada. Mas eu não sei o tempo todo. Boa! Troca! Boa! Temos dois! Temos dois! Temos dois! Pipa, não! Ufa! Isso, miúda! Vai, vai, vai! O que é que estás aqui a fazer? Olha, eu estou a fazer uma essa tia! Eu acho que vai! Ajuda, ajuda, ajuda! Ah, não! Espera, espera, espera! Tem quantos pontos? Nós temos dois! Quatro! É? Isto é o quinto! Agora! Fever! Está embaixo da espreguiçadeira! Da segunda! Vai lá! Tem mil, tem mil! Faz já essas! Faz já essas! Uma! Isso! Bora! Já está alto o ponto! Já temos cinco! Já, cinco! Falta uma! Vamos para o quinto agora! Só os brancos! Ele lá vai fazer o quinto! É o jogo do mal! Só és o Fever! Vai! Traz o braço! Traz! A outra já lá estava! Já estava! Está feita! Acabou! Quem acabou? Vamos nós! Sim! Os Fever! Vamos ao terceiro e última atividade! Novas equipas! Quem é que vai ser já o primeiro a abrir esta caixa? Ó! Código dele para ter 50 centimos de desconto! Outra vez! É 50 centimos de desconto caralho! É 50 centimos para abrir uma caixa! Tipo! Nós que vamos ter que end the profit! Vou ver os horários! A senhora Ellie! Calma ou é? Olha! Boa caixa! Ele tem calma ou Chico? Vai assim! Faca! Não sai faca! Vai, vai, vai! Anda aqui! Não deixe para ler o fim! Agora está lá uma semana! Iiii! É o Pippa! Mãe do céu! Sim! Ai! Ó o oficino! Quem é que é mais? Está difícil! Eu já não vi o touch! Eu já não vi o touch! Ai Jesus! Aqui é o Panaghan? O que é este? Já podes ir? Não! A equipa do Profi! Fever, Sofia, Ellie! Equipa que não teve Profi! Oficina! Tipa Shikai! Por isso, vamos agora ao terceiro e último jogo! Por isso, vamos agora à apresentação! Bem pessoal! Vamos agora para o terceiro jogo! Que eu acho que... Pá! Deve ser o mais difícil de todos! Mas vamos ver como é que vai correr! Bem, vou explicar! Vocês vão ter que escolher uma pessoa para ficar aqui de joelhos! Essa pessoa com a sua equipa a vir ajudar igual aos Smarties vão ter que pôr as bolas dentro dos copos com... Não! A fita métrica de olhos vendados! Não! Não! O quê? Os copos são muito maiores desta vez! Um! Dois! Três! Então! Agora é que estamos chegando a puxar nela! Agora, agora, continua a esticar! Continua a esticar! Isso! Mais ou menos! Um bocadinho para a direita! Estica! 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 Já era para tocar! Estica lentamente partido! Lentamente partido! Lentamente partido! Ok! Agora sobe a tua mão direita! Puxa mais para ti! Puxa mais para ti! A fita! Isso! Sobe mais a mão direita! A esquerda! Sobe! Sobe! Sobe mais a tua mão direita! Acho que eu tenho que puxar assim para a direita! A tua mão direita! Sobe mais a tua mão direita! Sobe! Sobe! Isso! Vai baixar a tua mão direita! Estica a tua esquerda devagarinho! Estica a tua esquerda devagarinho! Isso! Troca! Eu posso chegar lá que eu faço o meu ponto! Vou mandar! Estica isso para cima! Estica isso para cima! Estica isso para cima! Para cima! Para cima! Estica a tua mão direita! Não! Desculpa! Não! Troca! Não! Não! Toma! Toma! Estás bem! Sobe mais a tua mão direita! Isso! Baixa agora! Boa! Baixa mais um bocadinho a tua! Baixa mais esta um bocadinho! Ai desculpa! Larga agora! Larga! Calma! Não mexas! Sobe um pouco a mão! Igual! Igual! Baixa mais um bocadinho! Isso! Está bom! F***! 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 Eu só tenho uma bola! Caralho! Não! Vai lá assim! Vai lá assim! Vai lá assim! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Uuuuh! 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 Caralho! Caralho! Toma! Mas pessoal chegamos aqui ao fim do vídeo! Prémios! Chicá ganhou 7 euros! O Oficina ganhou 21 euros! Fever 7! Ellie 7! Pipa 14! E Killmister 7! Toda a gente ganhou prémios hoje! Oficina não ganhou mais! Muito obrigado a toda a gente que veio! Se vocês tiverem ideias de jogos, atividades como estas! Digam aí nos comentários que isto é altamente de se fazer! E vamos arrebentar pelo menos os 30 likes! Fiquem bem bros! PEACE! Eita vai!